De volta a Londres, o funeral de Elizabeth II termina na segunda-feira, então a gente segue para Londres com o nosso correspondente Luca Bassani. Inclusive, está prevista uma procissão, é isso, Luca? Exato, Tiago. O velório da rainha Elizabeth II continua acontecendo em Westminster Hall, que faz parte dos prédios do Parlamento Britânico, e não está muito distante da abadia de Westminster, onde acontecerá um funeral propriamente dito a partir das 11 da manhã da segunda-feira. Agora, apesar da distância ser pequena, haverá sim uma procissão com a presença do rei Charles III e também de outros membros da família real, como o próprio príncipe William, atual príncipe de Gales, e também o príncipe Harry, que estarão atrás do caixão fazendo essa procissão para que as pessoas, também os populares, possam participar antes mesmo de chegar à igreja, à abadia de Westminster, essa igreja tão histórica aqui no Reino Unido. Lembrando que o caixão continua à disposição daqueles que quiserem pegar as longas filas para poder prestar sua homenagem, e assim ficará até as seis e meia da manhã, horário de Londres, da segunda-feira. Lembrando que o enterro, melhor dizendo, o funeral para os chefes de Estado e também com a cerimônia religiosa acontece às 11 horas da manhã. Depois haverá exatamente o sermão religioso da igreja anglicana, que será liderado pelo arcebispo de Canterbury, que é um dos mais importantes aqui para a igreja inglesa, e também haverá pronunciamento de outras pessoas, provavelmente o rei fale também para os convidados, além, é claro, da primeira-ministra, Lys Truss. Uma vez que isso seja concluído, após uma hora de cerimônia, o caixão da rainha seguirá por um caminho terrestre, até chegar ao castelo de Windsor, onde ela será colocada numa câmara, numa espécie de cripta, com outros membros da família, incluindo o seu marido, que morreu ano passado, o príncipe Filipe, além de seu pai, mãe e as cinzas da sua irmã, Margaret. E a gente vai acompanhar o passo a passo até lá, agora já se sabe a agenda do rei Charles para essa terça-feira, a luca dele, da rainha consorte, agora os olhos do mundo estão muito voltados também para Charles. Exato, o rei Charles, ele por hoje passará no país de Gales, concluindo o seu tour das nações, mas logo mais terá que regressar a Londres, exatamente, por vários chefes de Estado já estarem chegando aqui, e principalmente o staff de segurança do presidente americano Joe Biden já pousou em Londres, e muito provavelmente ele já se encontra amanhã com os principais líderes mundiais, incluindo os líderes europeus Emmanuel Macron e também Ursula von der Leyen da União Europeia, é algo que é bastante divulgado pela mídia, o primeiro contato dele como chefe de Estado com forças, com outros líderes mundiais, para deixar exatamente claro qual será o tom de, muito provavelmente, continuação do legado de sua mãe, que foi reconhecida pelos laços diplomáticos e por ser uma figura forte na construção de pontes e também entre diversos países, por mais que eles não sejam muito amigos, atualmente nós vemos que a rainha foi fundamental a isso. Inclusive o Vaticano disse que o Papa Francisco também, por conta das suas dificuldades de mobilidade, não comparecerá na segunda-feira ao funeral, mas enviará um dos importantes bispos também do Vaticano para representá-lo. Então, aí mais uma informação atualizada para a nossa audiência.